Naruto Tuboruto Ultimate Ninja Storm Connections Relembrando várias lutas Vê o que vai dar aqui Hmm, Drabzol Como membros oficiais do time 7 Os três assumiram a missão de escoltar Um dignitário ao País das Soltas Uma ponte estava sendo construída O time 7, a dupla eram No entanto, Naruto, pelo bem de seus amigos Água Se for igual ao anime vai dar um trabalho Ha! Nem tem de impedir a gente Sasuke Isso é o que você quer fazer, idiota Que legal, aqui vou eu Eu luto por alguém que preza o mundo Fido por ele e encaro a morte por ele Para que seu sonho Se torne realidade Eu derrotarei qualquer um que mexer com os Abus Não importa quem seja Eu não vou deixar ninguém ferir as pessoas Que são muito importantes para mim Eu vou vencer Custe o que custar Foi Oi Em um combate acalorado Sasuke desperta o Sharingan Um jutsu visual especial Que pode ser utilizado pelo clã Uchiha O que virou a batalha a seu favor Por que? Não te pedi isso Eu não sei Após presenciar esta tragédia Naruto foi tomado por uma fúria impetuosa E acabou despertando o poder da Raposa de Nove Caldas Sela O que está acontecendo? Não dá vontade Não dá vontade Não sou barrio para este moleque Zabuza Evoluindo personagem Neiji Neiji Quando as partidas preliminares do Exame Chunin chegaram ao fim Foi hora das finais finalmente começarem Naruto iria... Neiji Mas a posse Vou ganhar essa bagaça Você vai aprender da maneira mais difícil Neiji é amarrento Você não pode me derrotar Não é seu destino Eu não vou perder para um povarde Que fica tagarelando sobre o destino ou coisas do tipo Mal posso esperar para ver o desespero em seus olhos Quando descobrir a verdade E está Por aqui Por aqui Eu morri É isso Não pegou nada mal E aí Eu nunca vou perder Pra alguém como você Sem chance Corre não Neiji Corre não Neiji É isso É isso É isso E aqui É isso O que? O quê? O quê? Report deеп Patterson Não venha com essa besteira de que ninguém consegue mudar o destino Porque é muito diferente Como Neji disse uma vez, ninguém pode alterar o destino Em alusão ao destino da casa secundária do clã Ryuga Mas, inspirando-se em sua luta com Naruto Ele começou a acreditar que podia, de fato, alterar seu destino Já na vaga, não? Acho que ele fica bravo O conflito repentino foi um transtorno sem precedentes Orochimaru, como um dos Sanin lendários, já havia sido seu aluno O objetivo de Orochimaru ao incitar a conflagração Ele também tinha Para derrotar É, o negócio vai ficar feio Seu objetivo era provocar uma batalha devastadora Uma curiosidade Em um instante Acesse o seu objetivo Não é possível O Ultima Está conseguindo Reanimar eles? Não é possível Isso é horrível Desrespeitar os cash E controlar o Tempo 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 Muito chato! Aí! Levanta! E aí! Shutsu clone da sua! Limpamos! Shutsu! Combo massivo de 5 estilos! Que gosto de jogar bem! Vamos lá outro! Shutsu! Combo massivo de 5 estilos! A história nunca para de avançar! Satobe sensei! A vontade de fazer qualquer coisa! Seu tio! Shutsu! Vê aqui, filho! Não é já só seca até essa! Combo massivo de 5 estilos! Você está mergulhado na escuridão! E vai ser punido por isso! Perdeu os braços, você fez! Seu sonho! Eu gostava dessa praga, né? E assim os planos de destruir a vila oculta da Folha fracassaram. Todos os ninjas da Vila da Folha colocaram a vida em risco na luta para proteger a vila e frustrar o esquema sujo de Orochimaru. O lugar onde as folhas da árvore dançam é onde as chamas são encontradas. As sombras do fogo iluminarão a vila e mais uma vez as folhas das árvores brotarão. O vovô está evoluindo. É, acho que é esse. Ao identificar o local do suposto líder da Akatsuki, Jiraiya se infiltrou na vila oculta da chuva sozinho. Lá, ele encontrou o Ben, que parecia ser um antigo aluno. É, usá-lo para fazer um pet, não é? Bem, planejava produzir armas em massa que demandavam jutsus proibidos abastecidos pelas Biju. Embora o objetivo inicial de Jiraiya fosse apenas obter informações, O termo criança da profecia foi dito uma vez que um aluno de Jiraiya traria paz ou destruição ao mundo ninja. Ele decidiu... Dizem que o Rinnegan foi enviado dos céus para um mundo de caos. Então eu acreditei que você traria de volta a ordem a esse mundo caótico. Acontece que eu estava enganado. Parece que deu algo errado no seu desenvolvimento. Este mundo não evolui, mas nós sim. O que nos trouxe a este estado aprimorável. Ora, ora, veja só você. Não importa o sacrifício, vou continuar meu caminho por uma verdadeira paz. Mas para alcançarmos a verdadeira paz... Cortei o tapalo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Olha aí... A igreja. Tempo. Tempo. Tempo! Tempo. 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 O poder de Pain permitia que ele revivesse quantas vezes precisasse Naruto Você nunca desistiu, não importava a situação E então? Como seu professor, eu... Eu não vou desistir, eu não posso Usando suas últimas forças, Jiraiya deixou uma pista sobre a natureza do poder de Pain Quem tem pena do Nagato vai pra casa Ele acreditava que Naruto era Luz Diz Diz O que é isso? Neste meio tempo, Gaara e o Tsuchikagi ganharam uma vantagem na luta contra os Kagis do passado. Até chegar o cara. Mas um novo Shinobi foi reanimado. E virou um jogo contra eles. Era Madara Uchiha. O homem conhecido como a lenda dos Uchiha. O poder avassalador do ninja reanimado devastou as forças aliadas dos Shinobi. Ah, devastou foi pouco. Não, isso... E eu também! Ah, Kazekagi! Naruto! Vamos detê-lo! Madara Uchiha. Madara Uchiha. Eu vou te derrotar, e então vou me rever! Puta merda! Não vou acabar com isso! Paraíso ocultado! Eu vou te fazer em pedacinhos, mais uma vez! O que está fazendo? O que está fazendo? Calça o Steve... O Tsuchikagi... O que vem aqui? Atenda! O mundo não precisa caminhar mais do que já caminhou. Precisa apenas descansar no eterno superior rei dos pesamentos. Você é aquele que dormirá A vitória está muito além do seu alcance Não dá pra saber até eu tentar, né? O futuro não é pra você É pra nós que vivemos no aqui e no agora A vitória é das forças aliadas do Shinobi Caraca Isso aqui ainda não acabou Toma isso, o recorre Vou acabar com isso Fora isso, o ocultado Vou acabar com o infestante É isso aí Anti-elemita, mega-raceita brutal Vou acabar com o vício com as minhas próprias mãos Eu não vou falhar Valeu No jogo é assim, né? Mas no resto não foi não Eu não teria esperança, velhote Estilo Terra, Shutsu Rocha Super Leve Vem, sofreu hein Toma Como agradecimento por me divertir, eu vou te mandar pra longe! Mas o poder de Madara era inimaginável e Naruto, Gaara e Tsuchikage Onoki foram levados ao limite. Tsunade e o Haikage surgiram para ajudar, reunindo outra vez todos os cinco Kages em um único campo de batalha. Deixe-se Madara conosco, arranjaremos isso rapidamente. Deixarei outro Madara com vocês, como um passo em direção à esperança para o futuro. A outra fala besteira, o Scone ainda vem com o Susanoo. Nós o protegeremos neste campo de batalha. Então vá para o outro lado e lute para nos proteger. Amém! 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 Amém!